O Laboratório de Análises Químicas do Solo da Exalc USP é referência em todo o Brasil pela qualidade técnica e excelência de serviços. Nele, é possível realizar análises químicas de macro e micronutrientes para a recomendação de corretivos da acidez e fertilizantes, além de análises para fins ambientais. A análise de solo nada mais é do que a quantificação de nutrientes e até elementos tóxicos que o solo possa ter. Com esses resultados em mãos, o agricultor tem uma noção de como está a fertilidade do seu solo e pode assim aplicar os corretivos de acidez, fertilizantes e resíduos. O diferencial do nosso laboratório, entre outras coisas, é o nome da Universidade de São Paulo, é o nome da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz. Somos um dos poucos laboratórios no país, acreditado pelo Inmetro, pela ISO 17025. Também fazemos parte da rede de laboratórios credenciados pelo Programa de Proficiência de Qualidade, do Instituto Agronômico de Campinas. Esse laboratório deve ter todas as garantias em termos de qualidade de equipamentos, de reagentes e de vidrarias. Isso dá a certeza de que o resultado que o agricultor vai receber tem uma boa qualidade. Tem todo um acompanhamento, desde a recepção da amostra, treinamento de pessoal, controle de resultados, emissão de laudos, uso de métodos apropriados. E isso gera uma confiança dos usuários que aquele laboratório oferece uma alta qualidade nos resultados que ele liga. Nossa equipe é composta por técnicos com formação sólida em química laboratorial e profissionais de nível superior com cursos de pós-graduação. Temos uma rígida auditoria interna. Controlamos rigorosamente a qualidade de vidrarias, reagentes e equipamentos de laboratório. Todas as amostras que chegam ao nosso laboratório são cadastradas e passam por um processo de moagem, secagem, para depois, posterior avaliação no laboratório. É possível para o agricultor ter ideia de em que ponto da análise a sua amostra está. Então ele pode receber os resultados online e fazer a sua própria recomendação, ou se tiver interesse, nosso departamento também oferece todo o programa adequado de controle da acidez e recomendação dos fertilizantes para a sua propriedade. Os recursos obtidos com as análises são utilizados para a modernização dos laboratórios e para auxílio nas atividades de ensino e pesquisa. Também são oferecidas bolsas de estudo para alunos da Exalc e de outras instituições, proporcionando a eles um aprendizado prático e preparando mais adequadamente ao mercado de trabalho. A gente tem que entender que todo alimento vem do solo. O homem come planta ou come a planta transformada, que é o animal. E somente manejando o solo é possível alimentar a planta e, consequentemente, alimentar o animal e alimentar o homem. Ao optar pelo Laboratório de Análises Químicas do Solo da Exalc, além da certeza de um serviço de excelente qualidade, você contribui para o avanço das pesquisas no país. Para acelerar o mundo. Legenda Adriana Zanotto